Comigo, comigo, a finish do Cadu. Tá. Vem cá, não tá aqui em mim, não vamos deixar rilar. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui embaixo. Só vai, só vai, só vai. Aqui Cadu. Vem encher, vem encher. Seguenta, me pulga. Na vida. Matei, matei. O box, o box. Ai esse cara olha. Bala de 12 aí. Tem, eu dropei. Queirobro.